Tiago Abravanel Tiago Abravanel Tiago Abravanel Você não conhece isso? O arroz! Quem quer dinheiro? Seu lugar favorito em casa, hein? A cozinha, sem dúvida nenhuma. Mas você cozinha? Não, eu gosto de comer mesmo. Mas hoje eu me proponho a ser a sua família e você a minha. Vamos juntos. E vamos ver se a gente sobrevive. Frente a frente. Chegamos na cozinha, Thiago. E quem vai ensinar pra gente esse nosso desafio aí é o Carlos. Existe um sentido correto pra você cortar o peixe? Sim. O peixe você tem que cortar contra a fibra. Contra a fibra. Se você cortar a favor, você vai ter um sashimi mais duro. Quer tentar? Vamos! Na cozinha, quando junta a família Bravalhão na cozinha, o que rola? Eu nunca cozinhei com o meu avô na vida. Acho que ele sabe no máximo fazer o bifinho dele ali, não? Na chapa, assim. Mas ele não é muito de cozinhar, não. Carlos, eu cortei aqui, mas eu acho que... Tá mais ou menos, tá parecendo um cubinho. Deixa eu ver. A gente vai ficar então esperando agora você preparar pra gente o nosso combinado. Vou preparar o combinado pra vocês. Fiquem à vontade, tá? Ok, a gente vai pra lá. Chegamos na hora boa, Thiago. Ai, vamos comer, né? Eu queria, antes da gente comer, continuar a entrevista um pouquinho. Claro, claro. Daqui a pouco eu vou chegar aqui. Você é daqueles fãs, tipo eu, que grava todas as músicas do filme e fica cantando? Não só as músicas, mas as falas. As falas também. Tem alguns desenhos, tipo o Rei Leão, assim todas as falas. Um exemplo. É... A vida não é justa, não é? Entenda, eu... Você nunca mais vai ver a luta esse dia. Uhum, uhum, adeus. Sua mãe nunca lhe ensinou a não brincar com comida. Ah, Zazu, você me fez perder meu lanche. Eu não sei fazer com a voz, mas uma que eu adoro é... Haha, eu rio da cara do perigo. Cara do perigo. Do seu programa, qual a lição que você tirou e qual a lição que você acha que o espectador vai tirar? Olha, o Famílias Frente a Frente, quando eu olhei o formato, quando eu escolhi esse formato pra ser o meu programa, eu tive alguns insights, assim. Acho que o fato de eu ser uma pessoa que me relaciona bem com as pessoas foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse formato. Comida é uma coisa que me fascina, o meu físico já determina um pouco disso. Mas acima de tudo isso, eu gostei do programa porque ele fala sobre pessoas. Amiga! Gente! Ai, Jesus! Vamos ganhar esse programa. Vamos! Eu tenho certeza que o seu programa vai ser um sucesso. Obrigado. E eu quero te dizer o seguinte, queria ver você cantar mais um pouco. Claro, claro. Eu acho que é isso que todo mundo pede, todo mundo gosta de ver você cantar. É... Tim Maier, né? Acho que sim. É... Uma música do Tim Maier que sempre marcou a minha vida e que eu sempre serei grato a esse monstro da música que deixa saudade, mas que eternizou através das suas músicas. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Eu brinquei que você era meu date de hoje e você foi. Ah... Obrigado. Vamos comer agora? Bora, gente. Não pode, Deus. Ô, seu carro! Ai, vamos continuar mamando aqui. Tchau. Tchau.